Gente, vou mostrar para vocês agora como se faz um inseticida caseiro, orgânico e barato. Nós vamos precisar de 1,5 litro de água, detergente e vinagre. Vamos colocar um copinho de vinagre. E um copinho de detergente neutro. Vamos colocar tudo lá junto com a água. Já misturei aqui e nós compramos esse pulverizador da internet. Agora é só jogar nas plantinhas. Vamos lá.